Ouça só essa história aqui. A Advocacia-Geral da União faz uma promoção em massa e coloca 92% dos procuradores no topo da carreira. O que isso significa? Mais de 600 integrantes promovidos, de uma única vez, com salários que superam 27 mil reais. Quem tem os detalhes pra gente de Brasília é o Ângelo Nascimento. Em meio à pandemia da Covid-19 e discussão sobre a reforma administrativa no funcionalismo público do país, a Advocacia-Geral da União promove 606 procuradores federais ao topo da carreira, com salário mensal de quase 28 mil reais. Com isso, 92% dos 3.783 procuradores federais passam a integrar a chamada categoria especial, o que representa o total de 3.849 servidores. O documento, que confirma as promoções, foi obtido e divulgado pelo site Poder 360. A portaria foi assinada pelo Procurador-Geral Leonardo Silva Lima Fernandes e publicada na última sexta-feira. Em nota, a Agil informou que as promoções são feitas semestralmente, todos os anos, em cumprimento ao que determina a lei. Além disso, que as vagas observam dois critérios objetivos, como antiguidade e merecimento, e são oferecidas em concurso amplo àqueles que preencham os requisitos. E, por fim, que os recursos são previstos na lei orçamentária anual. É importante ressaltar que a proposta de reforma administrativa encaminhada ao Congresso pelo governo não contempla magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público que têm as remunerações mais altas do funcionalismo. A justificativa é de que o presidente da República não pode definir normas específicas para membros dos poderes legislativo e judiciário. Bom, o Ângelo explicou rapidamente aí esse dado que é importante, porque a gente recentemente falou da reforma administrativa, ou da apresentação daquela proposta de reforma administrativa a ser fatiada, aquela apresentação feita pelo governo, né, que pretende proibir, inclusive, essas progressões automáticas na carreira. Pois bem, não está valendo essa reforma administrativa, né, e ela só valeria para futuros cargos, depois que for 100% aprovada, seguir em frente e tal. Então, isso aqui é uma espécie de progressão automática mesmo, né, você coloca esses funcionários do serviço público, procuradores, a elite do funcionalismo público no topo da carreira. A gente falou de um salário de 27 mil reais, mas tem um levantamento aqui do pessoal do Poder 360, mostrando o seguinte, que além dos salários, os procuradores federais recebem honorários. Os dados do ano passado apontam que o incremento a essa remuneração de 27 mil reais é de mais ou menos 7 mil reais por mês, é uma média. Então, a gente está falando de 27 mil reais, aí mais um incremento de 7 mil, isso que a gente fica sabendo, porque se for escrafunchar, se for mexer aqui direitinho, provavelmente a gente vai falar de valores que vão ultrapassar o teto constitucional. Como a gente vê acontecer, a gente fala tanto dos penduricalhos, dessa elite do funcionalismo que não foi atingida, e agora com essas promoções, que respeitam dois critérios, tempo de casa, antiguidade e merecimento. E que ela é automática, porque ela está prevista, legalmente prevista, então, de acordo com a AGU, as promoções são realizadas semestralmente, todos os anos, em cumprimento ao que determina a legislação. O que eu não consigo entender é o seguinte, a gente tem um momento atípico para uma série de coisas, que justificam uma série de decisões por causa da pandemia. Então, por exemplo, você pode fazer uma contratação sem licitação, dado o momento de emergência, você tem mecanismos hoje para não se ater exclusivamente a tecnicidades, a legislação 100%. É claro, a gente também tem, por outro lado, a segurança jurídica, que é respeitar o que diz a lei. Agora, nesse caso aqui, não é um escândalo? É um escândalo. A gente está falando tanto de enxugamento, a gente está falando tanto de necessidade de reforma administrativa, a gente está falando tanto dessa elite do funcionalismo. Repito, não estamos falando daquele servidor público ali que trabalha muito para receber 3 mil reais, 2 mil reais Brasil afora. Não, a gente está falando desses caras que tem penduricalho, que tem uma série de benefícios, que ultrapassa o teto constitucional nos seus salários, com essas somas aqui, com essas remunerações, benefícios diversos e tal. Aí pronto, 92% dos procuradores recebem esse benefício e passam para o topo da carreira. A impressão que dá é que é uma provocação. É inacreditável. Números, não sei se você já passou por esses números aqui, Sheila. De acordo com a AGU, hoje são 3.738 procuradores. Destes, 3.489 estão exatamente nessa categoria especial, que é o nível mais alto. E só 249 estão na base da carreira. Então é quase uma totalidade no topo da carreira. Qual é a empresa que você conhece em que 90% dos funcionários são presidentes? Pois é. É isso, não é? É. A comparação é essa. 90% estão lá no topo da carreira ganhando o máximo, aliás, mais que o máximo, graças aos famosos penduricalhos. Bom, já já a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui na Band News FM, porque estamos falando um tanto com o fígado do brasileiro que vê esse tipo de coisa acontecer, enquanto está todo mundo batalhando para conseguir manter os seus empregos. Quando muita gente na iniciativa privada teve os seus salários cortados. Quando a gente fala aqui de redução de jornada de trabalho, proporcionalmente à redução dos salários para a manutenção dos empregos. E aí a gente vê esse mesmo tipo de coisa acontecendo exatamente no mesmo Brasil. Ah, mas então vamos discutir legalmente, tecnicamente? Vamos. Vamos ao longo do dia. Mas que não dá para encarar isso aqui sem levar no estômago, não dá, né, Megali? Perfeito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.